Esse Pai Nosso e essa Ave Maria é para a pandemia desse mundo acabar. Pai Nosso, nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus, Pai Nosso que cada dia nos perdoe, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não desceis que a ele tentação, mas levais do mal, amém. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa morte, amém. Santo Anjo, do Senhor, meu, geloso, guardador, se a ti me confiou da piedade divina, sempre me reze, me guarda, me governa, me ilumine, amém. Menino, Jesus, que nasceu em Iberante, te quero muito bem, amém. Meu Anjo da Guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho, amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém.